Agora, Gê Mané, vem cá que o Marcelo Cabral já tá na área. Fala, Mancha. Legal, Polito. Vou botar isso pra você pra quem tá com a gente. É que você tava falando do ND+, te contava uma curiosidade, né? Eu sou um dos colunistas do ND+, e a gente recebe quase que diariamente, pra tu ver que uma coisa é séria, um monitoramento dos conteúdos, né? Dos colunistas e tal. Isso é um, acho que são uns 30 colunistas diferentes, né? De política, muita gente do esporte, comportamento e tal. E de vez em quando eu emplaco um top 20 aí, cara. Tá semanado aí, emplaquei aí, fiquei entre os 20 mais lidos, né? Tem muita fera, né? Cacau Menezes, o Ney Lopes, do Sul do Estado, Renato Semensati, também de Criciúma, Fábio Machado, sempre tá ali no top 5 dos colunistas mais lidos do mês, né? E esse mês, que é muito legal, aparecia ali numa colocação legal. Conteúdo interessante. Uma colocação legal. Que legal. Pessoal valorizando. Pessoal valorizando demais. O portal de notícias mais lido de Santa Catarina, mais visitado de Santa Catarina. Começar falando um pouquinho da seleção, sabe que a seleção tá na Itália, né? Tá em Turim, embarca daí pro Catar, né? Faz um período ali de preparação, juntou os jogadores, tá chegando, contagem regressiva. Começar então falando da seleção. Porque a repórter da Record, a Ana Paula Gomes, está em Turim, na Itália, acompanhando os treinos da seleção antes do embarque para o Catar, que acontece no sábado. Parte dos jogadores já realizou um trabalho em campo, o Neymar atrasou, eita! A Ana Paula tem mais detalhes pra gente. Fala, Ana! Boa tarde. O segundo dia de atividades da seleção brasileira aqui em Turim, nessa escala italiana antes da Copa do Catar. Um dia importante pro treinador Tite, com os 26 jogadores à disposição aqui do treinador. Tem uma dúvida, boa dúvida, né? Nessa escala ou não, como titular, o melhor brasileiro aqui na Europa, o atacante Vinícius Júnior. Ontem chegaram atrasados por aqui Neymar e Marquinhos, tiveram aí um problema no avião que vinha da França, tiveram que trocar de aeronave, não participaram da atividade junto com os outros jogadores. O Neymar fez um trabalho de recuperação no gramado e o zagueiro Marquinhos fez aí uma atividade na academia, uma atenção especial da equipe médica aqui da seleção brasileira, ele que sentiu um desconforto no último domingo e não entrou em campo pelo PSG. Lembrando que ontem a atividade foi só com os jogadores que não atuaram nos clubes no fim de semana, os outros fizeram um trabalho só de recuperação na academia e também na piscina. Então, um dia importante pro treinador Tite hoje, com os 26 convocados. Não são muitos os dias de treinamento até a estreia da seleção na semana que vem, no dia 24, quinta-feira contra a Sérvia, por aqui vão ser cinco dias de treino, a seleção vai para o Catar no próximo sábado. E uma notícia também dos bastidores, muita imprensa internacional, jornalistas e por aqui também uma oportunidade desses jornalistas de verem o Neymar, porque ontem eles só perguntavam mesmo pelo Neymar. A bola já rola no jogo de abertura entre Catar e Equador. Falando em futebol, uma lenda do futebol mundial vai se aposentar da área técnica. Luiz Felipe Escolário Felipão anunciou a aposentadoria como treinador de futebol aos 74 anos e deve ser o diretor técnico do Atlético Paranaense na próxima temporada. Felipão tem 27 títulos na carreira como treinador bicampeonato da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil e o título mundial pela seleção brasileira em 2002 no Japão. Com o Atlético foram 21 vitórias, 14 empates e apenas 11 derrotas. O furacão da Baixada terminou a Série A desse ano, que já acabou no último final de semana, na sexta posição. Ó, dos gramados para as pistas, o piloto catarinense André Gaidzinski terminou a temporada sprint da Porsche Cup Brasil em sexto no ranking geral. A última etapa aconteceu em Interlagos, inclusive abrindo o grande prêmio São Paulo de Fórmula 1. Agora o foco é na final do campeonato Endurance Porsche Cup, que é uma modalidade um pouquinho diferente, com corridas de longa duração que acontece no dia 3 de dezembro também em Interlagos. Gaidzinski está em quinto lugar na Challenge Rookie, que são uma espécie de categoria para os estreantes da temporada, e em sétimo na Challenge Sport, considerando o ranking da temporada Endurance. Porça André Gaidzinski, acelera! Hora de música por aqui. Mar Azul é o nome do mais recente álbum do rapper de Floripa, Calango. No disco, uma mistura dos vários estilos praticados pelo MC. Tem rap e suas variações, tem reggae, tem pop, tem as batidas na pegada acústica e grandes participações especiais. Vamos fazer o seguinte. Calango, chega mais e conta tudo pra gente. Salve família! Acabou de sair o lançamento do meu primeiro álbum após participar da 1kg. É isso. O álbum conta com participações especiais de Vitinho 1120, Marini Lima do Superstar, Rosa, Pablo Martins e Água Salgada. O álbum contém oito faixas e foi produzido por Pablo Martins, um dos criadores da 1kg. Muito obrigado. Estão todos convidados a ouvir e curtir muito. Tamo junto. É um álbum que traz a minha experiência dos últimos cinco anos de carreira. E você vai mergulhar no pop, no acústico, no trap funk, no boom-bap e um pouquinho de reggae. É isso. Já está disponível em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Álbum Mar Azul. Muito obrigado. Queria mandar um abraço para todo mundo do Balanço Geral, para todos os telespectadores e para você, Mancha. Tamo junto. Aí o MC Calango na tela do Balanço Geral, Polito. Essa onda do rap acústico ganhou muita força aí nos últimos anos e o Calango também navega por esse estilo também. Mas tem outras coisas, como ele explicou para a gente na matéria. Interessante observar que nesse ritmo, bastante gente pintando nos últimos meses, né? Legal, legal. O rap acústico, como ele até falou, que participou da Uquilo, que era uma produtora que reunia vários MCs do Brasil. E atacava muito na história do rap acústico, né? Ganhou muita força. O Calango, ele falou que tem rap acústico, tem o rap mais tradicional, tem um pouco do funk também misturado, um pouquinho de reggae. O disco está bem legal, eu ouvi essa semana. Bacana demais. Polito. Valeu, Mancha. Bom resto de feriado para você, para quem está com a gente na NDTV. Valeu, meu irmão. Até amanhã. Marcelo Cabral ao vivo aqui no Já é Mané. Vamos dar uma olhadinha lá fora, ver como é que está a situação do ensino.